Oi, oi! Vamos conversar um pouquinho? Vamos? Me dá um minutinho assim da sua atenção, só um minutinho. E aí, como é que foi o seu dia hoje? Foi tudo bem? Deu tudo certo? Tá tudo bem? Foi um dia bom? Foi um dia feliz? Deus te abençoou? Deus te protegeu? Eu acho que sim, né? Tá respirando, Deus está contigo o tempo inteiro, né coração? E... mas me conta, foi tudo bem? Ótima noite pra você, bebê!